Bom dia! Nesta manhã de junho, mês do São João, mês de alegria, mês de animação. E é com a animação que nós iniciaremos a nossa aula de matemática hoje, com o conteúdo números até 999. Mas, teremos também a correção da aula passada. E agora, nós iremos falar com Deus. Vamos lá falar com Deus cantando? Vamos lá! Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Cada irmão, cada irmão que eu toco, bendito, serás, cada irmão que eu toco, bendito, serás. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Eu andava muito triste, mas agora eu sou feliz. Porque Cristo pegou minha vida e não quer mais soltar. Porque Cristo pegou minha vida e não quer mais soltar. Eu me sinto apaixonada. Eu me sinto apaixonada, eu me sinto apaixonada por ti. Eu me sinto apaixonada, eu me sinto apaixonada por ti. Eu andava muito triste, mas agora eu sou feliz. Porque Cristo pegou minha vida e não quer mais soltar. Porque Cristo pegou minha vida e não quer mais soltar. Agora, com o nosso dia cheio de bênçãos, nós iremos iniciar a nossa correção da aula passada. Vamos lá? Abram aí o livro de vocês, nas páginas 150, com o conteúdo de geometria e 151. Vamos lá? Fazer esta correção. Ok. Olha só. Na primeira questão diz o seguinte. Cubra com o lápis, da sua preferência. Leve o gatinho até o noveiro. Não é verdade? Você vai cobrir aí. Na primeira questão, levar o gatinho até o noveiro. Acompanhe o voo da borboleta até a rosa. Olha só. Ajude a joaninha, pois ela caminha em zigue-zague para chegar à pantinha. Então, essa resposta da primeira questão é pessoal. Agora, a gente vai para a questão de número dois. Diz assim, cubra as linhas tracejadas com estas cores, que é azul e vermelho. Vamos lá? Aqui, no nosso cartaz, vem dizendo que eu irei colocar de azul todas aquelas figuras a qual possuem cubas. irei colorir de vermelho aquelas que são apenas feitas com linhas retas. Vamos lá conferir. Por exemplo, esta primeira aqui, esta primeira figura é feita com linhas curvas. Então, quer dizer que eu vou colorir com a cor azul. Olha só. Com a cor azul. Depois, eu venho para a segunda, olha só. Que é esta aqui, que no caso eu vou colorir também com a cor azul. Depois, a gente vem para esta aqui, esta figura, que está de vermelho. Por quê? Porque ela é feita apenas com linhas retas. Ok? Depois, nós iremos para esta outra figura aqui, a qual também é feita de linhas retas. E nós temos um círculo, que é feito de linhas curvas. Nós temos esta figura, que é feita de linhas curvas. Nós temos esta, esta e estas que estão feitas apenas de linhas retas. Por isso, questão de vermelho. Ok? Então, pessoal, esta é a conversão da questão de número 2. Agora, nós iremos para a questão de número 3. Vou apagar aqui para uma melhor visualização. Ok? Na questão de número 3, diz o seguinte. Observe as fotos, identifique os elementos de cada imagem que lembram linhas retas e linhas curvas. Nós temos aí um prédio, não é mesmo? Nós temos aí uma faixa, uma faixa de táxi, onde os taxistas ficam estacionados. Nós temos aí também um panteiro, não é? Então, agora nós iremos classificar as retas que nós encontramos nestas figuras. Se são curvas, se são retas, ok? Vamos lá classificar. Na primeira, são linhas retas, né? Borda das janelas, da sacada e do próprio prédio. Então, são linhas retas. Por isso que está na cor vermelha aqui. Linhas retas, faixa amarela, letras da palavra táxi. Também está de vermelho porque nós encontramos ali linhas retas, as quais nós estamos identificando pela cor vermelha. Já as linhas curvas, nós temos aí o meio fio ou sarjeta, que nós podemos chamar, né? Também temos linhas curvas, as bordas do pandeiro e as platinelas, né? Que nós encontramos aí também na mesma figura, que é o pandeiro. Linhas retas, né? Parte do buraco, onde fica as platinelas, né? Que vocês podem observar aí no pandeiro. E a quarta questão diz o seguinte. Observe as diferentes linhas na decoração das cerâmicas marajoaras. Olha só, tem aqui no livro de vocês, ó, figura, né? Muito importante, ó, obra de arte, né? Utilize linhas retas e curvas para decorar os vasos. Então, essa resposta é pessoal, fica a seu critério. O modo que você vai colorir, certo? Agora, nós iremos para o conteúdo de hoje, não é? Que é números de até 999, nas páginas 158, 159 e 160. Olha só, olha só como nós podemos representar os números através do material dourado. Olha aqui. Esse cubo grande, né? Que vocês já viram a gente utilizar na sala de aula, ele é um cubo. E este cubo, ele representa, ali, exatamente mil unidades, ok? Olha só, um milhar ou dez centenas. Por que que eu digo que dez é dez centenas? Porque ele pode ser, né, dez placas, desta aqui, ó, com cem unidades. Você, juntando, forma o cubo também, né, com mil unidades. Ou você pode pegar cem dezenas ou mil unidades. São as formas de você representar com o material dourado. Cada placa dessa representa cem unidades, né? Que você pode também representar, né, com dez barrinhas, dessa aqui, ó. E cada barrinha dessa representa aí dez unidades. Então, se você juntar dez, dez das barras, você vai ter cem unidades, ok? Que é, que equivale a uma placa dessa que contém cem unidades, ok? E que dez placas dessa, vai obter um cubo desse aqui, com mil unidades. Agora, a gente vem pra cá. Cada barrinha dessa aqui contém dez unidades, ok? Que a gente chama de uma dezena. E um cubinho só desse aqui, equivale a uma unidade. Professora, quer dizer que eu posso representar qualquer número utilizando este material? Sim, claro que sim. Por exemplo, se você quer representar um número cem, você pega uma placa dessa, que tem cem cubinhos. Ou dez dezenas, né, que são dez barrinhas. Professora, mas eu quero representar agora o número duzentos. Sem problemas, você pega duas placas, que aí vai ser cem, mais cem, que vai dar o quê? Duzentos. Mas agora eu quero representar o número trezentos e trinta. Muito fácil. Você pega três plaquinhas dessa, mais três barrinhas, né? Aí você vai ter o número trezentos e trinta. E se eu quero representar o número quatrocentos e cinquenta? Muito fácil. Você pega aqui três barrinhas, perda, três placas e cinco barrinhas, trezentos e cinquenta. Mas agora eu quero representar o número quatrocentos e vinte e cinco. Mais fácil ainda. Você pega quatro plaquinhas dessa, né? Duas barras, que é vinte, porque cada um contém dez unidades. Mais cinco cubinhos, né? Cinco unidades. Aí você formou o número quatrocentos e vinte e cinco. Mas você quer ir mais além. Você quer formar o número oitocentos. Muito fácil. Você pega oito barrinhas dessa, certo? E assim você vai representando os números, né? Lembrando que cada quantidade tem a sua representação, né? O milhar, a centena, a dezena e a unidade. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Vocês têm aí no livro de vocês, cento e cinquenta e oito, é a página onde vocês podem conferir esse conteúdo. Na página cento e cinquenta e nove, vem como vocês devem representar os números pedidos justamente com material dourado que eu acabei de apresentar para vocês no quadro. Vocês também têm a página cento e sessenta para representar, ok? E os números em forma, utilizando, aliás, o material dourado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje com o conteúdo números até novecentos e noventa e nove. Um abraço virtual e até a próxima aula. Um abraço virtual e até a próxima aula.